Parem de falar mal do Cauê, por favor. Que se o pessoal vai ficar no vídeo depois falando Ah, Cauê não fez intro de Minecraft. Sério, a galera fica brava? Nossa, galera, tô gravando. A galera fica mó brava quando eu gravo com o Cauê, ele não faz intro de Minecraft. Nossa. Sério mesmo? Nossa, sério, mano. Você tá agora. Os moleques tão tudo já te xingando aí nos comentários. Ah, foi o moleque babaca. Só serve pra fazer intro de Minecraft, nem se ele faz. Mano, eu vou falar o seguinte, galera. Você que tá escutando a gente, entre no nosso clã. É o clã, tá ligado? Não tem nem clã. É o clã Batatões. É, Clash Royals, galera. Mandem cartas pra gente. Ah, perdi, velho. A carta mais jogada desse jogo é o Príncipe, velho. Ô, Cauê, fecha o joguinho aí, querido. Vamos jogar agora o Rainbow Six. Aí, galera, vamos, vamos agora. Se potei teu core. Vamos lá, galera. Ah, você acha que aqui, mano, aqui é... Os melhores PCs são comprados aonde? Não, Rockets. Precisamos encontrar a bomba. É, Casas Bahia. Cantarô. Você vai ficar mesmo no meu vídeo fazendo propaganda de graça da Casas Bahia? Casas Bahia. Preço melhor, nem... Todo dia. Dedicação total a você. É, nó, caraca. Nossa, não, dedicação total a você é outro, não é outro? Não, dedicação total a você, não. Marabás, não, esse daí é outro. Bocha as Marabás, mamãe, você é demais. Marabás. É Filco, não é Filco? Dedicação total a você. Não, não. Marabás, preço melhor. Marabás. Eu gostava do dolinho, dolinho. Aí não tem, aí não tem, Drizzy? Não. Dolinho, seu amiguinho, dolinho. Tem o que aí, Drizzy? Vocês acharam a bomba. Aqui é Casas Bahia, Magazine Luiza. Não tem Marabás. Não tem Marabás aí? Eu nunca tomei do dolinho com a Iranai, velho. Eu também não. Perdendo nada. Eu tomava a Tubaína. Tubaína, ó. Nossa, nossa, que jogada. Sério, que jogada. Nossa, você me salvou, monstro. Você me salvou, monstro. Peraí, peraí, peraí. Nossa, você matou dois aqui? Não, vocês não tão ligado a jogada que eu fiz, velho. Tô com um de vida. Nossa. Ah, eu acho que eu deixei ele caído. Vê aí, vê aí. Ah, me der, me pegou. Ai, caiu na trap. Puta que me põe. Masterchef, volta aqui e me levanta, querido. Pelo amor de Deus. Masterchef. Arcângel, Arcângel. Masterchef, me ignorou. Tô indo aí, Drizzy. Você caiu do telhado, Drizzy? Masterchef, tem pirro, tem pirro. Olha o Drizzy, velho. Vai, 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 rápido, vai, rápido, vai, rápido. Nossa, velho. Ah, esse é muito bom, mano. Drizzy muito bom, mano. Eu vi ele correndo com o martelo na mão. Eu vi você correndo com o martelo na mão, seu babaca. Correndo lá. Pareceu um Minecrafter. Não é assim. Tá ligado. Não é assim. Olha os caras, Drizzy muito lixo, nossa. Tá mesmo, mano. Que bolsão. Tô aqui comendo minha bolachinha aqui. Ô, ma... Oxi. Ô, Masterchef, ajuda nós, hein, mano. Masterchef, agora que eu vi o nome do cara. Você falou Masterchef, não falou? É, falei, falei. Eu tinha lido Masterchef, caralho. E o Cauê, o que que o Cauê? Ele falou, você e o Drizzy. Aí eu falei, porra, e o Cauê? Só porque ele joga o Minecraft, vocês não respeitam, moleque. Car... Mano do céu, velho. O cara pegou mó rápido. Vem cá. Ah, sério, Cauêzinho? Mano, no... Mano, eu te dei dano... Nossa, tio, entra a parede. Ah, Cauêzinho. Vai, pode me dar o daninho, vai. Não, tudo bem. Eu quero ganhar. Não faça as babaquices, não. Eu não jogo Minecraft que nem você. Você conhece porque a gente joga Minecraft. Vem cá, vai. Eu deixo, vai. Eu vou ficar do seu lado, quero você. Ô, Drizzy, vamos, vamos estuprar os caras. Lá do telhado? Vamos, 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 vamos. Ah, é no outro prédio. Ah, pô. Aqui dá? Tentam desativar nossas bombas. Respondaram lá na... SW. Ah, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Ah, não deu, não deu, não deu. Ah, tomei, vai tomando a minha. Sua batata. Tive que lacrar a região aqui, agora ficou perigoso por aqui. Vou ficar com o Masterchef de novo. Pede tempero pra ele, tempero. Tomperro. Tomperro. Ah, ah, não, esse cara tá de hack. De onde a gente matou? Não, 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 esse cara. Não, deixa eu ver como é que ele me matou. Ah, não, não, não tá de hack não. Ah, mano. Ó, pergívio. Hum. Começou o Masterchef novo, começou não? Começou, querido, eu tô assistindo de sexta com a minha namorada. Tá legal, por enquanto tá legal. A gente tá assistindo a reprise, porque de terça passa muito tarde e ela trabalha cedo. Então a gente espera da sexta-feira pra assistir a reprise na TV a cabo. Olha que bonitinho. Imagina vocês vendo o Masterchef. Ô, dá mó fome, mano, ver o Masterchef. Dá mó fome essa porra. E aqueles Masterchef Júnior lá, que os moleques é melhor que, sei lá. Eu achei chatão, Júnior. É, eu não assisti também não, velho. Acho legal, assim. Tipo, porra, os moleques, por exemplo, eu tenho uma puta preguiça. O Júnior é ruim, que os caras não pegam o seu peso. Ah, mano, olha isso, velho. Como eu batatei, brother. Ali, ali. Boa. Nossa, cara, atrás. Nossa, que isso? Ah, tá muito maluco, não matou ele, velho. É, então. Nossa. Nossa. Nossa, que dano. Who is my potato? Nossa. Minha, nossa, que dano. Aliados eliminados. Para a missão. Grava mais de vocês. Aí, eu de vocês. Joguei com o King. Nossa, cara, matou de pistolinha. Hipstolinha, hipfire. E ainda fez t-bag. Puta que pera. Mano. É, eu garei ficar de pé. Não vou fazer o SWAT dessa vez, não, velho. Caralho, meu último SWAT. Nossa, meu SWAT foi muito lindo. Não, eu até sentei. Eu sentei na cadeira aqui, deixei a comidinha de lado. Isso, querido. Vamos jogar. Ô, Master. Master, pega aí, querido. Não vai de recruta, não. É 2. Não, mata. Não, 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 não. A gente vai ter que ser obrigado a matar ele? Vai lá, calma. É o level 2. Ah, é o level 2. Não mata, não. Não mata, é o level 2. É que ele devia ter falado. Não, sem regra. É nível 2, Arcângel. Até que nível pode matar até o nível 1? A partir do 10. Porque o cara já tem classe, entendeu? Nossa, já estava muito triste, porque eu quero ganhar e o maluco foi de recruta. Nossa, eu fiquei muito chateado. Está lá no outro prédio, naquela salinha da de frente com a rua. O seu drone achou uma bomba. 10 segundos. Galera, então lembrem-se, a regra do recruta é só acima do nível 10. Não, o Marcio está em nível 2, coitado. Ele não tem classe. O seu ativador está seguro agora. Você atualizou uma bomba. Vá até lá e desative. Tô, querido. Foi mal. Foi mal o quê? Falei da Careca TV. Ah, não. Pode falar. A Careca teve o canal... A Careca, a Lorena, né? Teve o canal hackeado. E... E ela criou de novo. Ela já está com 400 mil inscritos. Se você não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve, querido. Nossa, esse hip-fire. Não, 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 não. Não vem, não vem. Não vem, não vem. Não vem, não vem, não vem. Vamos lá. Eu te vinguei, Cauê. Eu te vinguei, querido. Não, eu te vinguei pra caramba. Entra no canal. E tá com... Não tem URL ainda, né? Mas é só procurar a Careca TV que você acha, querido. E pro hack é que hackeou ela? Turma com... Vai com a minha piroca no seu cú, seu cútero da puta. Nossa, esse... Nossa. Nossa. Vou ver o Patif jogando aí. Olha, eu fico nervoso, Cauê. Tô te assistindo. Ah, batatei o... Nossa. Moris. Nossa, mas você metralhou o cara pra mim, hein, mano? Não, eu atirei na mão dele, mano. Olha, dava pra eu ter visto a arma dele antes de aparecer. Meu Deus. A segunda batatada tá na mesma partida, né? Ah, mano, o Doc é... Puta que pariu, velho. Nas costas, Massas, nas costas, Massas, nas costas, querido. Parede quebrada aí, eu tenho um cara aí na parede quebrada, na sua esquerda. Ah, e atrás de você, atrás de você. Nossa, nossa, nossa. Ai, meu Deus, ele tá jogando no controle. Aliados neutralizados. Como é que é que ele tá jogando no controle? Ele não vira a mira pra andar. Olha como ele anda, com a mira travada. Caraca. Ah, meu Deus. Ah, agora eu vou ligar o monitor aqui agora. Ah, por favor, que não tá dando pra jogar com o monitor ligado mais não, querido. Alguém vai de Hulk? Eu vou, não, eu iria. Você quer que eu vou? Não, já fui, já de boa. Pode de Frost. Pode de Frost. Vamos ganhar, querido. Bom, galera, vamos ganhar, por favor, aí. Valeu. Opa. Opa. E aí, velho? E aí? Você viu que é a nova intro do Lipão, mano? O Lipão? É, no vlog dele. Ridículo. Ridículo. O Lipão, né, gente? Vocês dão moral? O Lipão? Oi, gente, estou aqui escondidinho no vídeo do Patife. A gente tá aqui gravando, o Lipão fica fingindo que não tá aqui. Como se, nossa, o Lipão nunca aparece no vídeo do Patife. É que deixa você se concentrar na partida, velho. Não, querido, mas a sua voz inspira a dar headshot. O Lipão, inspira a matar alguém, entendeu? Paredes reforçadas. Granola. Mênis do Lipão. Melhores. Gente, fortifica aqui, por favor. Aqui, ó. Show. Isso, bonitinho aqui. Isso, muito bom, Doc. Gostei de ver. É uma criança também. Isso, Arcanjo. Muito bom. Pode que ir, onde que é? Aumentar vigilante de bombas. Os inimigos têm os ativadores. Ativando o DMX. Ah, é da hora pegar na garagem daqui, hein? A garagem aqui é só miséria. Nada, Drizzle. Tem glass, tem glass, tem glass, tem glass. Vou tirar a cara, tirar a cara. Quem é o gordo? Com as câmeras. Chupa essa bola. Meu querido, faz uma história no meu vídeo, por favor. Você sabe o que fazer. Ixi, vai vir a trupe. Que é por munição, pi maluco. Entendeu? Aqui é respeito, aqui é família, aqui é igreja. Deixa eu só estourar a cabeça desse filho da puta aqui. A gente volta a conversar. Boa, Drizzle. Cara, os caras não querem entrar não. Eles querem pegar a gente pescando. Nossa, mano. Eu tava atirando nele, velho. Mataram o arcanjo, mataram o arcanjo ali do outro lado. Eu não sei se foi pela janela. Mano, esse cara tá matando a gente pela... Ah, aqui pela janela. Cuidado com ele. Cuidado com ele. O bug correu pra portinha lá, porra. Eu quase peguei esse filho da puta. Meu cachorro destruiu a própria coleira. Ele tá ativo de pulo? Ainda bem, né? Não, o azar é dele. Ele que vai ficar sem passear. Não sou eu. Nossa. Não sou eu. Não foi a sua coleira que ele destruiu? Matou. Peguei na ponte aí, cara? Peguei, peguei. Peguei da porta aqui. Peguei assistência em todas as kills. O último tá na ponte. Aquela ligação entre os dois... Na ponte? É. Em cima? É. Acho que eu vou dar a volta. Não, por cima, por cima. A gente chegou ali. Não sei se ele não saiu de lá. Ah, tá ali, tá ali. Ah, mouse, mouse. Tá lá mesmo. Recuei, 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 recuei. Mouse aí, desculpa, monstro. Boa disso. Acabou. Mano, a gente vai ganhar essa aí. Acabou não, dois a dois. Então, acabou essa. Foi só jogar bem. Os caras também jogam bem no outro time lá. O Sky Blue, desde ali, o Hantaro. Mostra o chave. Hantaro. Queremos... Nananana. Sou seu fã. Vamos ajudar a amiga Laura. Meu han-han. Caraca, você lembra a música? Aventura é o nosso prazer. Se ela for pra escola, tem o que bagunçar. Mas se ficarmos juntos, ele vai se ferrar. Ah, é o gato, né? O gato vem nos pegar. Eu sou um ratinho, Hantaro. Eu sou um pirizinho, mas eu não paro. Se eu te pegar, você precisa de amparo. É, cara. Tá tranquilo, tá só a noite. É o Márcio, é o Márcio. A gente sabe nem onde foi o carrinho. Tá preso aqui no caráter. A gente sabe que eu trouxe uma bomba. É que eu, querido. Me segue, tá só a luz. Galera, vamos falar um pouco de Rita? Espera aí, espera acabar meu vídeo. Porque, porque... Não, não, eu quero falar de Hitler no seu vídeo, galera. Senão, se não, amantes de Hitler vão ficar dando like no meu vídeo aí. É fô. Eu sou o Polado que me ensinou a ideologia. Você joga de verdade? Vocês não só jogam pra gravar, não, é? Eu tô gravando e jogando. Eu tô jogando bastante. Eu sou o Pati, quer fazer mais um milhão assim, né? Entendeu? Eu jogo e gravo. Entendeu, Polado? É todo mundo em sol! Qualquer dia eu te ensino, Polado. O famoso filme fala, né? E olha lá, o Toshio, o cara mais vindo no Rocket League. Os caras estavam... Ah, vai tomar no cu, filha da... O Toshio. O Toshio. O Toshio, da onde? O Toshio, me pescou lá da janela. Cadê o Toshio? Ele tá aqui. O Toshio, o que você tá fazendo aqui? Vai estar aqui. É, rapaz. Gratuito assim, rapaz. Tô vendo uma notinha aqui, veio de graça isso daí. Parar com isso. Não, ele tava na da de baixo. Ah, vai. Quer acabar com o mucaneio, velho? Aí, aí. Cê vai aí, ó. Cê vai conseguir? E vazou. Quer acabar com o mucaneio? Nossa, que ódio. Deve ser que ela vazou. Passou. Ficou bolado agora, velho. Caralho, que ameaça, hein, mano. Ficou bolado. Eu tô com medo de tomar banho, velho. Como é que o cara me acertou dali, velho? Ficou bolado. Ah! Cadê o coelho, velho? Tô aqui. Fala, amor. Mano, o que que cê ganhou de... Na... De Páscoa? Fala pra mim. É um carro. Hot Wheels ou mais um carro? Aqui a gente deu o... Você? Entendeu? Não, falei um carro. Nó? Eu e eu falei. Hot Wheels ou mais que cê estive o... Não, mas ele falou um ovo. É um carro. Caralho, Adrian. Como é que cê segura essa granada, filha da puta? Que gelo, velho. Você é o do ano, Heater? Ela faz... Três chiques. Terceira, ela explode. É muito papaca, o coelho. Aí. Teu, teu, teu. Tem um mirado e você aí, uma frost. Me dá cobertura! Eu não conheço, youtuber, porque eles estragam o Rainbow Six, sinceramente. Estragam mesmo. Porra. O, o, o Predo é quem? Quem é o Predo? É o ex-escravo do BRKC2. Boa, Drizinho! Tá polado. Quando é DM do C2. Agora sim, agora vamos. Quem é C2? Eu te mandei uma mensagem. Olá. Ah, achei ali vou ganhar, sincero. Não queria perder aquela primeira cena. Ah, puta que pariu.